Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal Hoje, começando o bem-o-dia, o domingão com vocês aqui, pra ver essa bela máquina que está à venda lá no estado de São Paulo Lá em Americana, um veículo bem bacana pra quem gosta, quem é sadorista, gosta de um monobloco Este carro aqui realmente é um monobloco muito bom, carro aí, ano 1995, ele é um monobloco A400R, motorzão aí de 252 cavalos Possivelmente deve ser o motor 449, que é os 5 cilindros dos monoblocos aí Parte externa muito bonita, a dianteira ali do veículo, para-brisa, parte para-choque, tudo original, lateral também Toda impecável Aí a foto da parte dianteira por completo, lá em cima já teve aquela modificação, né, da parte superior do para-brisa Geralmente é uma parte que entra muita água no monobloco, né Aí as pessoas fazem uma adaptação aí pra fechar, até pra evitar a corrosão daquele painel ali, beleza? Mas está aí um veículo bem original, parte retrovisor também, muito bacana Um veículo realmente dá gosto de ver na cor branca, né, o veículo cabinado Segundo o proprietário, ele está ótimo de pneu Um carro excelente aí pra você pegar e trabalhar com fretamento, sei lá qual for o seu uso É um carro que você vai pegar e trabalhar tranquilamente Parte traseira também toda original A gente vê o para-choque, as lanterninhas aí originais do modelo também, tá? O veículo não possui banheiro, a gente vê ali pela última janela, que tem aquela janela cortadinha, dividida É um carro que não possui banheiro Parte traseira aí, o motorzão da máquina, todo enxuto, 100% Motorzão de 5 cilindros, de 252 cavalos Parte interna, o veículo possui aí seus 44 lugares Como eu tinha falado, é um veículo cabinado E não possui banheiro Vocês podem ver que as poltronas são poltronas de Marco Polo geração 6, né? É bem bacana essas poltronas, bem confortáveis E ficou até bacana aí no monobloco, né? Deu um tchan a mais aí no interior Parte interna, bem completo, né? O carro tá aí com os porta-pacotes aí superior, né? Alinhamento perfeito da parte de teto também E a parte de piso também, 100% pra vocês Segundo o proprietário, você vai pegar essa máquina E é só alegria trabalhar com frete Seja lá qual for se eu desmontar o motorhome Pra quem gosta, né? Tá? É uma bela máquina e o preço tá muito bom O valor pedido nessa máquina é de 21 mil reais O valor que condiz realmente com o modelo O valor bem bacana de mercado mesmo Tá aí a venda pra vocês lá no estado de São Paulo Lá em Americana Quem quiser entrar em contato Vou deixar o link do anúncio na descrição do vídeo Lembrando que a todos nós não temos nenhum vínculo Com o anunciante deste modelo O intuito do canal é somente mostrar Essas belas máquinas aqui como entretenimento Beleza? Então, se você curtiu Deixa o like pra gente aqui neste vídeo Deixa também o seu comentário aqui abaixo Se você curtiu, comenta aqui O que é que você achou desta bela máquina Beleza? Então é isso Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva E espero vocês mais tarde No próximo vídeo Esse aqui foi só o primeiro de hoje Então, mais tarde tem mais vídeo pra vocês Beleza? Um grande abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau